Fala galera, beleza? Vou falar aqui um pouquinho sobre o DVD 2DIN da Nakamish, um produto de excelente qualidade, que chegou no Brasil e a gente está vendendo bastante desse DVD, além de ter mídia de DVD, que tem muita gente que prefere, ele também reproduz áudio e também vídeos pelo pendrive em alta definição. Conectou o pendrive, se o pendrive tiver armazenado os vídeos em MP4, em AVI ou em vários outros formatos, ele já vai reproduzir. A central tem uma tela com bastante qualidade, definição de áudio dessa central aqui é excelente, trata-se de um Nakamish, produto japonês, qualidade de imagem perfeita, vídeo aqui com qualidade HD, qualidade bem perfeita, bem bacana, bem discreto, a entrada de DVD dele quase não aparenta ter, o touch da central é capacitiva, tem bluetooth de chamadas e de músicas, rádio AM e FM, a entrada auxiliar, câmera frontal, câmera traseira, tem também configuração de comandos de volante, lembrando que nos comandos de volante ele tem Q1 e Q2, então tem alguns carros aí que tem que ter os dois para funcionar bem. Plano de fundo, você pode alterar o plano de fundo também da central, deixando ela mais viva, mais escura, de acordo com o que você necessitar, controla, função de logomarca também ela tem galera, você pode também trocar, botar o logo do carro, habilitar o volante, ajustes, senha dela galera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Para quem tiver dúvida na senha também está aí a senha, microfone interno e externo, bem bacana, saída de subwoofer independente, rear e front, então são 6 saídas de RCA, rear, front e sub, beleza? São 5 que o sub é uma só, logotipo, você pode escolher aqui o logotipo do carro, tá vendo aí? Várias marcas, pode colocar também lá certinho, central muito boa, vale a pena, beleza? Mostrar aqui para vocês agora a parte do fundo da central, para vocês darem uma olhadinha. Aqui nós temos o chicote convencional, 16 vias, e também tem um chicotezinho convencional aqui específico dela, para você fazer ligação de comando de volante, tem uma série de funções aqui nesses cabos, né? Parking brake de câmera, traseiro frontal, aqui nós temos subwoofer, o azulzinho, rear e front, RCA, rear e front, baixo, verdinho aqui sub, entrada de câmera, saída e entrada de vídeo, e auxiliar também, rádio NFM no cantinho, o microfonezinho externo também, ela tem além do interno, né? A central com bastante qualidade de áudio e recursos aí, tá batendo de frente aí com muito DVD Pioneer, esses mais simples, né? Que tá muito caros, então a gente tá vendendo bastante esse DVD, beleza galera? Valeu, qualquer coisa, é só chamar aí, a gente tá enviando ele também para todo o Brasil, na camisa aí para vocês.